I never made it, but I know what it takes, someone evaded by a mix of emotion, got my statement. E hoje, quem vai? Vem acompanha aí! E hoje, quem vai? Vem acompanha aí! E hoje, quem vai? Vem acompanha aí! Um beijo, meus amores, inscreva-se no canal, arruma sete mil e, ó, rolou, não esquece de usar a máscara! Uou!